Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A cheia no Rio Negro tem colocado em risco banhistas que frequentam a praia da Ponta Negra na Zona Oeste. E o Corpo de Bombeiros tem orientado esses banhistas para evitar os afogamentos. Márcia trouxe a filha para aproveitar a Ponta Negra. Trouxe ela para tomar um banho, um banhinho de rio. A mamãe Neia passou o dia na praia com o filho. É, trazer as crianças, né, aniversário do meu filho hoje. Aí vim aqui pegar um solzinho. Agora a mãe sempre tem que ter essa questão dos cuidados, né? Ele sabe nadar, a senhora sempre fica de olho, assim como é que é? Ele não sabe nadar muito bem, mas eu sempre estou dando uma olhadinha, né, para ficar seguro, né, que tem que ter cuidado. O mesmo local foi escolhido pelo Adriano para passear com a família. A gente tem que estar de olho, atento. Os pais que trazem os filhos, não deixarem eles muito soltos, né, sempre estar bem perto da praia junto com eles, para que eles não venham a sofrer nenhum tipo de acidente ou até mesmo se perder, como no caso já aconteceu aqui várias vezes. Mas também tinha criança sozinha na água. Eu gosto de nadar, ir lá para ali, brincar com os meninos, voltar, ir para casa, voltar de novo. É aí que mora o perigo, porque o nível do Rio Negro sobe a cada dia e assim o risco de afogamento aumenta. Há um risco, é diferente de quando estamos na época da seca, né? A gente tem que ter um cuidado, a gente orienta os banhistas, né, possíveis buracos, né? E com muita chuva a água desce muito forte. Então assim, pode acontecer essa questão de ter buracos, né? Os bombeiros mantêm um posto 24 horas e fazem ronda diária na praia com os salva-vidas. Uma boia também delimita o espaço que os banhistas podem ficar. Mas muita gente não respeita. Esse é um problema sério. As pessoas que passam a noite bebendo, se divertindo aqui, e elas continuam durante o dia. É um risco grande. Mas a gente procura estar próximo dessas pessoas. A Praia da Ponta Negra não foi interditada para banhistas nesse período de cheia. Isso só acontece em casos mais extremos. Então, é sempre bom nadar com cuidado. Manaus está em situação de alerta por causa da cheia do Rio Negro. Quase 4 mil famílias de 15 bairros vão ser prejudicadas com a subida do rio, que deve continuar até o mês de julho. Todos os anos, por causa da cheia, a rotina dos moradores da Betânia, a zona sul de Manaus, muda. A água já invadiu o local. E andar por aqui, só pela ponte de madeira. Com isso, os riscos aumentam principalmente para as crianças. A filha de Dona Ira Alice, de apenas dois meses, quase se machucou. Já teve criança com mais afogado. Uns tempos atrás, já morreu criança aqui afogada. Seu Jona, de 57 anos, é cadeirante. E com o nível do Rio Negro subindo a cada dia, ficou mais difícil sair de casa. Quando ele sai para ir para a igreja, o sobrinho dele leva ele. Porque ele não consegue andar sozinho se não for acompanhado. A água ainda não atingiu a casa de Simar. Mas ele já se prepara para tentar salvar os móveis. A gente está fazendo uma mesa aqui para a gente botar o nosso fogão, que a água já está subindo. Aí a gente ainda está fazendo isso, porque qualquer hora pode dar uma chuva. A Betânia é um dos 15 bairros da capital prejudicados pela cheia. Até agora, o Rio Negro já atingiu 28 metros e 79 centímetros. Manaus está em situação de alerta. E caso as águas continuem subindo, o nível do Rio pode chegar perto da marca histórica de 2012, que foi de 29 metros e 97 centímetros. Eu acredito que o problema todo é esse período em que o Rio, até onde o Rio vai chegar. Aonde vai chegar a máxima. Nós sabemos que pode ser em meados de junho, que foi a maioria, pode ser em julho, como também pode ser em maio, como a de 2012, que ocorreu no dia 29 de maio. Algumas casas aqui em Manaus já foram afetadas pelas águas do Rio, como esta, por exemplo. E nesses casos, os moradores precisam construir as marombas. Esse piso improvisado para que os móveis não fiquem dentro da água e para que eles continuem a morar em suas casas. A casa de Valdane fica no São Jorge, Zona Oeste. Aqui a porta divide espaço com a água. E olha a dificuldade para sair de casa. E como ela precisou subir mais o piso, o calor dentro da residência aumentou. E as filhas dela ficam assim, nas janelas. Tem que estar de olho nas meninas, todo tempo. Tem que estar com elas todo tempo. Ou elas ficam nas janelas, tem que estar de olho nelas. Além do conforto. É, o conforto também. Aí, em vez de parede, é pano que a gente bota. E assim fica. E além de todos esses problemas, as pessoas que moram às margens do rio, em Manaus, ainda precisam conviver com a poluição das águas. Ainda não há um planejamento para tirar essas famílias desses locais. As pontes, elas são pontes provisórias. É só ponte de acesso. Por quê? Porque nessas áreas, tem algumas áreas que têm ponte permanente e umas que são acesso. E esses acessos alagam. Então, na realidade, um planejamento maior nessas áreas seria uma intervenção para poder retirar essas famílias desses locais. Então, enquanto não tem um planejamento de grande porte para tirar esse pessoal e revitalizar essas áreas, a gente tem que contar com essas ações. A previsão da Defesa Civil é que Manaus entre em situação de emergência entre os dias 20 e 25 deste mês. E que pelo menos 4 mil famílias devem ser afetadas. E além do Rio Negro, outros rios continuam subindo. É o caso do Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Por isso, 21 municípios já estão em situação de emergência e mais de 41 mil famílias são prejudicadas. Os buracos têm sido um problema em toda a capital. Por isso, o prefeito anunciou hoje uma série de obras. Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Manaus anunciou um pacote de obras para a capital. Serão 200 quilômetros de recapeamento, incluindo os trabalhos de tapa-buracos, drenagem, meio-fio e sarjeta. Cerca de 400 ruas devem receber os serviços nas diversas zonas da cidade. Estamos dando pontapé inicial para um grande programa de verão que começa aqui na Cidade Nova. Nós vamos fazer tudo que se liga a asfaltamento, tudo que se liga a drenagem, tudo que se liga a meio-fio, a calçada. Teremos de 100 a 200 quilômetros de recapeamento. Além dos serviços de infraestrutura, as ruas também devem receber as novas iluminações à LED. Os trabalhos iniciaram na Zona Norte, mas nesta primeira etapa devem atender também os bairros da Zona Leste da capital. A Associação Brasileira de Planos de Saúde fez hoje um workshop para apresentar as mudanças na área. Na reunião foram discutidos temas como atualização de informações em contratos e a melhoria da comunicação entre a empresa de plano de saúde e o usuário. O presidente da Abranje Nordeste, Flávio Vanderlei, destacou que na nova relação o cliente não vai ser pego de surpresa em relação a débitos de contratos passados. Ele falou ainda da importância da atualização de informações nesse segmento, principalmente no período de crise pela qual o país passa. E agora vamos conhecer a triste história de uma idosa de 60 anos que sofre de problemas de obesidade. Ela pesa 150 quilos. Além disso, tem asma, pressão alta e problemas nas pernas que muitas vezes a impossibilitam de andar. E o que é pior, ela mora sozinha em uma casa de madeira na Zona Norte de Manaus. Essa é a dona Sivirina. Ela passa a maior parte do dia trancada dentro de casa. No máximo, aparece na janela para olhar a roça no fundo do quintal. O isolamento tem um motivo. Dona Sivirina tem 60 anos e um problema sério de obesidade. Ela pesa 150 quilos. Não era assim não. Dos sete anos para cá eu fiquei desse jeito. A doutora disse que não é do Alenha, mas eu acho que é, porque desde que eu comecei a tomar ele que eu fiquei assim. O remédio que dona Sivirina se refere é esse aqui. Indicado para pacientes que são portadores de asma brônquica. Doença que causa diminuição da capacidade de respirar. Hoje, a idosa vive à base de remédios controlados. São mais de 10 que ela precisa tomar todos os dias. E o inalador é a companhia da dona Sivirina. Além do problema de peso, dona Sivirina tem outros problemas de saúde, como diabetes, a asma, a pressão alta e um problema na perna esquerda que, na maioria das vezes, a impossibilita de sair de casa. Eu vou para a igreja, os irmãos vêm me buscar, abro a porta do carro, me boto lá dentro. Depois eles trazem de novo. A saúde precária de dona Sivirina é apenas parte do problema. Ela mora sozinha nessa casa de madeira de apenas um cômodo. Por causa da dificuldade em andar, ela não pode fazer muita coisa. E na maioria das vezes, não consegue nem levantar da cama para ligar o ventilador. Desempregada e sem poder trabalhar, tem dias que ela não tem nem o que comer. Depois que a minha filha ficou desempregada, eu sofri muito, porque todos os meses, de 15 em 15 dias, ela me dava 100 reais. Aí eu não dava ela comprar as coisinhas. Dona Sivirina conta com a ajuda de vizinhos. Evilane é um dos anjos da guarda da idosa. Todos os dias, ela deixa a família de lado para cuidar da dona Sivirina. Limpo a casa, expando uma vez na semana, uma vez no mês. Eu tiro, expando a poeira de cima, porque ela também não pode estar com poeira devido à asma. Então eu faço o que eu posso. Às vezes, lavo uma roupa, faço uma comida, corto o frango. Assim, o que ela não pode fazer, eu faço. Apesar das dificuldades, dona Sivirina tem um sonho. Ela conta que a casa em que vive foi construída por uma das filhas. E ela acredita que um dia poderá reformar o lugar. Só não tem condições. Queria encontrar alguém para fazer meu banheiro. Que é o lugar que a senhora escolheu para morar. Eu gosto daqui. Eu gosto das minhas prantas. Quem puder ajudar a dona Sivirina, pode ligar para o telefone dela nesses números que aparecem no vídeo. Mas quem quiser fazer melhor, pode visitá-la na rua Capitinga, loteamento Santa Tereza, no Santa Etelvina, zona norte aqui da capital. A ajuda pode até ter um valor. Mas o carinho não tem preço. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti